Música Tiago Neves levantou pro Washington, condição legal, domina o artilheiro, ajeitou, caiu na grande área O juiz corre e dá pênalti Pênalti a favor do Fluminense, derrubado o Washington O Washington contra Castilho Pênalti pro Fluminense, bateu o Washington na trave Perdeu o Washington, Luiz Alberto de fora Perdeu o Washington Bateu o pênalti na trave Esse Alessandro Puxou pro meio, conseguiu o drible, bateu pro gol Na trave Dario Conca Boa devolução pro Júnior César, condição legal, driblou, foi a linha de fundo, cruzamento pra entrada da pequena área Conca com a sobra, cruzou pra área, Thiago bateu Bola pra fora na finalização do Thiago Neves O Flávio cobre o escanteio, bola na entrada da pequena área Tá valendo o lance, Fábio Condição legal, bateu cruzado Gol É do Botafogo Renato Silva Renato faz o gol do Botafogo Um para o Botafogo, zero para o Fluminense, Renato Silva Dario Conca O Washington tem espaço, faz o lançamento Tartar, condição legal, Castilho saiu do gol Tartar bateu pra fora E aí E aí E aí E aí E aí E aí